Apagão de TI, se tá funcionando não mexe, não mexe se tá funcionando, tá certo? Essa notícia aí do dia, né? CrowdStrike é responsável por esse apagão de TI no mundo inteiro, né? Então parece que foi causado por uma atualização e aí contra isso, mano, a gente diz aquela velha sabedoria, mano. Que a nossa área, ela é uma área assim, aí tem um negócio que é uma sabedoria milenar isso aí. Tá funcionando? Não mexe, sabe? Isso aí não é só da TI, isso aí vem de outras áreas, né? É o pensamento humano de saber, mano, o negócio tá funcionando, cara. Tá tudo certo, pra que você vai ficar mexendo, vai ficar inventando, né? Então vamos ler um pouco aqui e comentar um pouco sobre essa notícia também, né? Mas lembrando que o problema da nossa área é esse aí, velho. É um dos problemas da nossa área, pessoal. O simples fato de você falar, tá funcionando não mexe, se ridicularizar da nossa área já é um sintoma de porquê que muitos apagãos desses vão acontecer ainda. E a galera ainda não pegou essa daí, né? Então, ó, CrowdStrike e Microsoft entendem a interrupção cibernética que deu telazô em vários países, né? Segundo especialistas, uma falha de atualização é uma ferramenta da empresa CrowdStrike, que serve para detectar possíveis invasões, hackers... Caso não, apagou o global, só, mas... Um dos clientes afetados foi a Microsoft, né? Então, quer dizer, aqui tem a imagem, né? Olha aí. Você veja só que interessante, né? Isso aqui é o... Não sei, tem um nome pra isso, mas é tipo assim, o tiro saiu pela culatra, né? Você tem uma ferramenta que serve pra te proteger de ataque hacker, que é uma coisa que vai se fazer, você tem um apagão. Por causa dessa ferramenta, gera um apagão. É tipo o contrário, né? É tipo você pôr uma tranca no portão pra não ser roubado, e por ter uma tranca no portão, você é roubado, né? Então, caralho, velho. O mundo ainda enfrenta uma interrupção cibernética global na manhã dessa sexta, hoje, né? Causado por uma faia em um de sistemas de segurança da empresa norte-americana CrowdStrike. A companhia informou que sua ferramenta, chamada Falcon, que serve para detectar possíveis invasões, hackers, teve um problema na atualização de softwares. Que é outro ponto também. Se você não atualizar seus softwares, você não vai ter problema. Tá ligado? Eu sempre que eu posso, eu postergo o máximo possível as atualizações. Eu vou ficar atualizando pra quê, cara? Porra, eu não deixo de atualizar nem tanto por esse problema aqui de bug, né? Mas sim por uma coisa que me irrita profundamente, que é essa cultura de ficar mudando as coisas de lugar. Cara, pra quê, mano? Parem de ficar atualizando o sistema e mudando coisas de lugar. Mudando o menu, mudando o nome do menu, não sei o quê, mano. Isso aí é uma conhaçada, né? Como se a gente não tivesse nada mais que fazer da vida do que ficar aprendendo. E reaprendendo a usar as coisas que a gente já sabia fazer, né? Então, atualização de software é uma coisa que eu só faço quando eu sou obrigado, velho. Quando para de funcionar. Sabe o WhatsApp? Talvez você não saiba, mas o WhatsApp, ele tem um negócio assim. Depois que você fica muito tempo sem atualizar ele, ele para de funcionar. Ele fala, agora você é obrigado a atualizar. Antes disso, ele fica falando, olha, você tem que atualizar. A partir de já tal, não vai mais funcionar. Não, atualiza também não. Inclusive, computador, celular, né? Depois que eu atualizei o iPhone e o Mac para poder conectar o iPhone como câmera sem fio no Mac. Depois que eu fiz isso, começou a ter um monte de bug que não tinha antes. Eu só fiz isso porque eu queria essa funcionalidade, né? Mas eu, por mim, não atualizo nada, velho. Lição de dono de Samsung. Quem viveu a época do Galaxy S1, S2, S3. Aquela porcaria daquele celular lá, você ficava atualizando. Aí, depois de um ano, ele virava uma carroça. Ficava muito ruim. Aí, eu desabilitei a atualização. Tem um celular meu da Galaxy aí, que eu tenho ele há sete anos, cara. Ainda funciona aquela porra. Ainda é como o novo, né? Então, não atualize seus sistemas, cara. Se você gosta de atualizar sistemas, você só fica obrigado, né? Só quando a empresa obriga, não sei o que. É um problema da empresa. Se dá um pau desse aqui, eu fico sem trabalhar. Mas não é para mim. Agora, nos meus dispositivos pessoais, tá. Fica atualizando nada, rapaz. Especialista suspeita que esse erro no update foi responsável pelo apagão, né? Que ocorreu em todo mundo. Um dos clientes impactados pela falha foi a Microsoft, que teve todos os seus serviços interrompidos. Os usuários e todo mundo relataram nas redes sociais que ao ligar o computador, o Windows travou, exibindo tela azul. Tá vendo? Se você tivesse a atualização desativada, você estava trabalhando, estava produzindo, né? Então, mano. Aquela história, né? Isso se deu porque a Microsoft tem um software de computação em nuvem, ou cloud em inglês, chamado Azure, que usa a ferramenta Falcon, né? Computação em nuvem é um serviço de armazenamento usado por empresas de vários setores para hospedar grandes informações, como dados de clientes, por exemplo. Além da Microsoft com a Azure, outras gigantes da tecnologia como Google e Amazon oferecem soluções em cloud a outras companhias. A dona do Windows afirmou por volta das oito e dez da manhã que no Brasil eu estava dormindo ainda nessa hora. É a única coisa boa que é trabalhar para a grega, né? Você pode acordar mais tarde, cara. Essa hora eu estava dormindo, mano. Tem até uma música do show, né? Uma banda de new metal brasileira que fala assim... O mundo morre enquanto eu durmo. É tipo isso. O mundo acabando e eu dormindo, mano. Deitado em versus plank. Se você também quer poder acordar tarde para trabalhar, tem que ser para o exterior, né? A pessoa vai trabalhar, vai acordar mais tarde, vai ganhar em dólar, nunca vão te chamar para ir lá para fazer cultura. É tudo de bom. E para isso, você precisa do inglês. O link está fixado no primeiro comentário aqui para você aprender inglês com a English Day, né? Tem também uma playlist aí de inglês voltado para a nossa área de tecnologia. E com o meu cupom JOVENTRANQUILÃO, você tem 10% aí para comprar os planos pagos deles, cujo qual um deles é para você acessar grupos de conversação e treinar o seu inglês. Então não perca tempo, mano. Para você poder acordar tarde também, ficar tranquilão aí, vem trabalhar com a grega e aprenda inglês para isso. A falha já havia sido resolvida há 8h10, né? Mas que problemas residuais ainda poderiam ocorrer? O site Down Detector, que acusa interrupções em canais digitais, apontou que reclamações foram registradas em aplicativos da Microsoft a partir de ontem à noite, né? Problema reportado das 19h até 1h da manhã. Ah, então foi de madrugada também, né? Ao longo dessa manhã, a Microsoft informou os seguintes serviços que já voltaram a operar. Microsoft Defender, Microsoft Defender para Endpoint, Microsoft Intune, Microsoft OneNote, OneDrive, SharePoint, Windows 365 e Viva Engage. Será que o Hotmail parou? O meu Hotmail não parou não. O Hotmail não está funcionando, assim, seria hoje de manhã. Os clientes que continuarem a ter problemas devem entrar em contato com a CrowdStrike, né? Para obter assistência adicional. Imagina se o help desce dessa empresa para que não está hoje, né? Segundo a agência de notícias, o Reuters, qualquer cliente que ligar para a companhia ouvirá a seguinte mensagem. Obrigado por entrar em contato com o suporte da CrowdStrike. Estamos cientes de ser o Atos de Faro. Isso é o da CrowdStrike. Jorge Curtis declarou no X que o problema da atualização já foi identificado, isolado e a correção foi instalada. Tiago Ayubo, diretor de tecnologia da Sage Networks, disse que para uma empresa ter sido afetada pelo problema da Falcon, teria que ser usuário de sistemas do Windows, ser cliente da CrowdStrike e ter permitido a atualização do software. O que eu estou falando? Você abriria a atualização do software, velho. Fica atualizando, não. Isso aí não dá para... Você vai se atualizar para não perder, não ter problema, e no fim acaba te gerando problema isso aí. O presidente da Associação Brasileira de Cibernética, Segurança Cibernética, Riago Kim também declarou que essa situação destaca a importância de processos rigorosos de testes, de validação e atualização de software, especialmente em produtos de segurança cibernética com amplo uso global. Faltou implementar testes exhaustivos em ambientes de pré-produção, que simulam sinais reais antes de liberar atualizações, garantindo que novas atualizações não causem regressões, testando todas as funcionalidades existentes. Isso aqui é um ponto. Se você observar aí o software que vem no seu celular, por exemplo, quando você tira ele da loja lá, mano, aquele é o melhor software que tem. Se você puder desabilitar as atualizações, desabilite. Por quê? Porque aquilo foi testado de uma maneira melhor. É muito fácil você entender isso aqui. Imagina que a Apple vai lançar um novo iPhone. Ela vai testar o máximo possível. Para quê? Para evitar que tenha uma falha ali no começo, ela pare de vender. Agora, depois de um tempo, conforme você já está usando, ela já está lançando um novo, o interesse é que o seu dispositivo velho fique travado mesmo, que aí você pensa, essa bosta aqui, vou comprar outro. Aí você deu um dispositivo zoado, né? Então esse negócio de atualizar, mano, uma coisa que diz para mim se você também não sente isso. Cara, toda atualização, que talvez as pessoas não percebam isso, porque tem essa cultura de ficar atualizando tudo toda hora. Mas se você parar suas atualizações por um tempo, você vai perceber o quanto que quando você instala uma atualização, sempre pulga alguma coisa. Eu tenho muito essa sensação. É por isso que eu só atualizo quando eu sou obrigado. E obviamente coisas do trabalho. Aí tem que atualizar, porque na empresa se não funcionava, atualização aqui deu pau na máquina. Com a política de vocês aí, não é responsabilidade minha. Várias coisas da minha vida, se eu puder atualizar nada não, você está louco. Escritório Federal Suíço de Segurança Cibernética disse que uma atualização ou configuração incorreta da empresa de segurança, levou a interrupções tecnológicas internacionais nesta manhã. O site The Verge também contabilizou a cross-strike pelo apagão global. As companhias aéreas na América, Airlines, United, Delta, as principais dos Estados Unidos, por exemplo, paralisaram voos e estão sem previsão de decolagem no Brasil. Por sua vez, usuários reclamam que apps de bancos estão falando. Caralho! A cross-strike, no entanto, não confirmou o apagão global nesta manhã está relacionado com a falha do sistema da empresa de segurança. De todo modo, o CEO da companhia pediu desculpas pela falha técnica na atualização da Falco, né? A declaração foi feita em uma entrevista ao canal de televisão americano, NBC. Então, essa foi a notícia de hoje, né? E eu creio que eu trouxe minha mensagem aqui para vocês, né? Mano, fica atualizando o sistema não, velho. É uma bobagem. Você tem que atualizar quando o sistema estiver ruim. Quando parar de funcionar. Aí sim, você atualiza. Está funcionando? Não mexe. Isso aí vale para muita coisa na nossa vida, né? Qualquer coisa. Lembra uma vez que eu fazia uma obra na casa da minha esposa. O meu soco sábio, né? Hoje está com 92 anos. Seu avelino. Um abraço para o senhor aí. E ele disse assim, Olha, não mexe no que está pronto. Não mexe no que está pronto. Foi inventar de mexer. Meu, meu Deus. Você arruma uma coisa, quebra outra. Você vai arrumar outra. Quando você vai ver, o negócio não funciona mais. Então, eu acho que a máxima que a gente pode ter na nossa vida é isso. Mano, está funcionando. Não mexe. Deixa. Deixa funcionando. Na hora que quebrar, der problema, aí sim. Aí você arruma, né? Agora ficar nessa coisa de querer ficar atualizando as coisas. Isso aí só serve para dar dor de cabeça. No final das contas, você não vai ficar tranquilão, tá ligado? Então, é isso. Acesse o meu curso lá. Não precisa acessar porra nenhuma também, não. Mas se quiser, acessa aí o curso Jovem Tanto Não Conta Online. E no próximo vídeo, a gente vai falar aqui sobre o que é melhor, mano. Ter crise financeira ou trabalhar seis dias por semana. Nesse caso aqui, a gente vai continuar essa conversa gostosa. Clica aqui que eu estou te esperando lá, né? E se você quiser, acessa o meu curso lá. O curso Jovem Tanto Não Conta Online, beleza? Eu estou te esperando lá com essa aulinha boa de vai.